A minha glória é fazer com quem conheceu a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais A minha glória é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Antes da gente terminar o nosso espetáculo, nós vamos cantar um parabéns bem bonito que amanhã é o aniversário da professora Carol. Cadê a minha senhora, Carol? Vamos cantar um parabéns bem bonito a ela, vamos lá? Foi! Parabéns pra você Canta, chata, querida Sou minha felicidade Muito grande, felizidade Cadê, Carol? Muita felicidade Muito grande, felizidade Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Claro, claro!